O que é isso? Ou não? Pam 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 Ainda mais se tinha mil de munição É um maluco em cima O cara tá em cima de nós Ah, você não me deu agora, né? Meu Deus Eu falei, eu tinha que fugir Ah, era Caraca Ah, agora eu vi que foi barulho Eu falei que fazia barulho Mas é só quando bate no cara Caraca, barulhão, velho Parecia uma foca Tá, chega Tem gente aqui Embaixo Tá ali embaixo Tá aqui embaixo de nós É aquilo, cara? Não É o cara que vem nesse prédio aqui Eu vou lá Vai cima do prédio, cala Tem dois já Merda Merda, seu merdinha Me respeita, parceiro Sacou? Que viram lugar foi não Tô vindo lá Tem uma retalha aqui Oi Mentira Sério? Risquinha Noturna Sim Me encontra muito bem Mentira, velho Sério Ela segura aqui Era teu squad, velho Que doideira, velho Valeu, mano Eu vou salvar esse vídeo Vou tacar lá no YouTube Eu vou matar um amigo Ui, morreu Caraca, era nosso amigo, velho Ele cavalanjão, pô Não, tô falando aqui O troll killer Ah, eu sei Mas não sei o que eu escolhi não Eu acabei Meu Deus Você não acredita, velho E eu xingando O cara Toma, seu bundão É, aqui tem um vira-vira Rapaz, tem um mini ganho pra ti aqui Lendária Obrigado com a magia aqui, né Tentado Pare, pare Lá atrás Já vi gente Já vi gente aqui Lá embaixo, embaixo Lá de fora Na rua Aqui, vem comigo Vem comigo Pera, Thiago Pera Você tá sozinho, velho Meu Deus Esse cara tá criando um forte doidão ali Tá aí atrás Lá de fora da casa Sai daí, Thiago Sai daí Sai, sai 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 Ai, tô falando Ai, tô falando Ai, tô falando Agora tá Ai, tô falando Cinco de dano Em cima Em cima Embaixo agora Valeu, gente Tô achando que é quem, rapaz Eu fiquei com 12 de vidro Mas no morro Tô usando vidro Tô usando vidro Ligão, hein Esse cara tem o que aí pra nós? Preciso de munição Ah, então Tô usando munição Munição de Sei lá o que é o nome disso aí Eu quero munição de Embaixo aqui Eu preciso Munição de sniper Preciso de munição de tudo A trap É, não É, nossa Tem material aí? Mas o cara que eu tava falando Era um cara que era nessa construção aqui Não era nem que eles estavam lá Calma, rapaz Vídeo sniper Caraca, eu vou editar esse vídeo depois dessa partida Vocês vão jogar? Mas Eu vou Eu vou ficar na parê com você Eu só vou editando aqui Ah, então Porra Só vou editar o vídeo E eu vou dormir Caralho, aí Eu vou ficar aqui Sozinho Eu vou Eu vou Eu só vou ficar na parê Eu vou dormir Fui Será que eu mato daqui, velho? Tá pulando muito lá, velho Não, eu vou ficar na gramétrica tem mais gente atrás de nós atrás de nós está vindo aí ou tá por baixo o que você lua Tem um jump pad Vamos usar o jump Senão os caras vão comer a gente com um rabo Os caras já estão lá no negócio Vamos para a esquerda, direita aqui Os caras estão em cima do morro Vem com a ver Vem com a ver Vem com a ver Pô, vocês vão tentar ir dentro mesmo? Vem com a ver Vem com a ver Não, tô com um loop aqui Gente, corre Tem Nem na frente Tem dois, tem um rilando aí embaixo Tem embaixo e tem um em cima Ui, morreu também Só tem um Tá embaixo, morreu Aí tem um vira-vira aqui, ó Levar esse shield Esse pump errei, é pump errei Ai, tem aqui munição de nossa granada Tá precisando de guardas Eu tô com dois kick de uma atacadora aqui Bastante shield, velho Essa vitória, essa vitória Essa vitória é boa Essa partida tem que ser vitória Aonde? Roubei ainda, velho Caralho, cara Pare de tomar no rabo, porra Olha os caras lá no N Os caras lá no N Caralho, velho Ah, se ele continua, velho Mano, rabo, velho Tem um save já que eu ia matar É Calma aqui, ô, ô, ô Tem um kit pra topir Ah, que não me vira-vira Beleza Estão lá na frente, hein Eles tinham um rifle de caça lá Tem... Azul Tinha muito sniper lá, velho Como se eles não pegaram nenhuma Eu não quis nenhum, não Eu tenho outro, sim, acho Vou pegar essa montanha aqui Hum, tomou um headshot lá, hein Na base lá, ó Que aí lá vai Se quiser atirar lá, pode atirar Atira, atira, atira lá Eu vou usar a diâmpia aqui, ó A gente continua aqui também Boa, gente Ai, tem gente aqui, ó Aqui, ó, no... Tem uma base ali, ó Tá mirando aqui Vou pegar um sniper aqui Eu tenho, eu tenho 800 Tenho 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 8 Tenho 8 Calma aqui, ó Comigo aqui tem 8, ó Comigo aqui tem 8 O cara tá aqui no SO, velho Eu vi um correndo naquela bandada ali Quer ir lá, gente? Quer ir lá? Ali naquela basezinha ali, ó Construção doida ali, ó Vai, gente, eu não sei É, ele fica aqui Esse aqui, Rafa Rafa, caralho É A O que é isso? oi 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 já era para mim oi 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 o O que é isso? Meu deus gente Mas se tivesse bazuca eu acho que dava Ai nossa gente, vai te ferrar cara Caralho, vocês são filha de engapuça Porra, nove quilminhas vocês roubaram, vai tomar no rabo Porra vivi Labão Varão Vem 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 Vem